Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Gente, hoje vim aqui falar pra vocês sobre uma marca nova que eu testei desde semana passada quando eu recebi, quem não me segue no Instagram não conseguiu ver esse recebidos Recebi um kit de argã da linha da Prister É uma marca que eu nunca tinha testado nenhum produto e simplesmente preciso contar pra vocês o que eu achei Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like aí e bora lá que eu vou mostrar pra vocês Gente, recebi da marca da Prister a linha inteira de argã, shampoo, condicionador, máscara e óleo Simplesmente cheiro maravilhoso Vou começar falando pra vocês sobre a máscara, olha É assim, ainda não vi resenha aqui no YouTube sobre essa marca, a marca da Prister A linha é de argã, ela serve pra cabelos quimicamente tratados e realmente deu um resultado muito bom no meu cabelo Pra quem não sabe, a Prister é uma marca profissional e é uma marca profissional mas com preço muito mais em conta Muita gente que trabalha em salão e que tem salão trabalha com essa marca lá que eu fiquei sabendo, tá? Eu acho que é por isso que realmente eu não conhecia Vou deixar o Instagram da marca aqui pra quem quiser ir lá ver, dar uma stalkeada Que além dessa linha de argã que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje Tem outras linhas pra outros tipos de cabelo, mas hoje vamos falar dessa preciosidade aqui Essa máscara é uma máscara mais ralinha, tá vendo? Vocês sabem que eu sou um pouco mais apaixonada em máscara mais consistente Mas essa máscara é um pouco mais rala, sabe? Que ela não é assim totalmente mole, mas é uma máscara mais... Não é tão consistente quanto as máscaras que eu costumo mostrar pra vocês O que que acontece com essa máscara? Quando você aplica num cabelo com tipo oleoso, tipo meu Eu senti uma sensação que deixou o cabelo mais leve Tipo assim, eu não preciso me preocupar muito Ah, tem que tirar essa máscara com muita tensão Porque senão meu cabelo vai ficar pesado, eu não preciso ter essa preocupação Por ela ser uma máscara mais molinha, fica mais fácil de retirar ela do cabelo Ela dá o trato que o cabelo precisa E ao mesmo tempo, quando o cabelo seca, o cabelo fica leve É muito legal isso pra quem tem cabelo oleoso Quem tem cabelo muito seco, não sei se o resultado vai ser tão incrível Quanto no cabelo oleoso, que é o meu tipo de cabelo Minha raiz do cabelo é oleosa e as pontas são secas Então tipo assim, caiu como uma luva, tá? Achei a aplicação dela muito fácil e que deu um resultado muito bom Eu já usei ela duas vezes no meu cabelo e as duas vezes foi um resultado incrível Vamos falar agora, gente, do shampoo dessa linha que me surpreendeu muito, olha É um shampoo, vem escrito linha de argã Ele não tem sal, tá vendo? Vem falando, gente, que é uma linha profissional, olha Uso profissional, vem escrito aqui embaixo E ele vem com exatamente 300ml Me surpreendeu muito porque o bonito, olha Não é transparente, é um shampoo Meio transparente e meio perolado, sabe? Não é aquele shampoo totalmente transparente do jeito que eu uso também Já pensei assim, meu cabelo vai ficar oleoso quando eu for usar ele Mas ele é um shampoo ao mesmo tempo bem levinho, olha, tá vendo? Fácil de espalhar, fácil de aplicar no cabelo e muito fácil de retirar E o cheiro, gente, sério, quando você sai do boi, depois que você usa o shampoo, o condicionador, a máscara O cheiro é surreal de cheiro de salão Por isso que é uso profissional, acho que eu já devo ter usado essa linha em algum salão aí E também não sabia Me surpreendeu muito por não ser um shampoo transparente Ser um shampoo com um pouquinho de cor Mas ao mesmo tempo ter deixado meu cabelo leve Incrível isso, gente, porque isso nunca acontece O condicionador da linha é um condicionador bem ralinho também Bem leve, não deixa o cabelo pesado Vou até mostrar pra vocês aqui, olha, tá vendo? Ele é bem ralinho, olha Um pouco que você coloca na mão, ele já condiciona o cabelo todinho Não deixa o cabelo também pesado Essa linha toda, ela tem esse poder de ser... não ser muito consistente, sabe? De ela deixar o cabelo leve, não deixar o cabelo pesado Não sei se funcionaria pra cabelo muito seco, ressecado Que precisa mesmo daquela consistência Não sei, mas no meu tipo de cabelo Que é raiz oleosa e ponta seca Realmente me surpreendeu E o brilho que ele dá no cabelo também, gente É muito diferente das outras linhas que a gente tá acostumada Eu simplesmente tô apaixonada Eu sempre coloco três linhas de shampoo diferente no meu banheiro Pra eu ir revezando, porque eu lavo o cabelo todo dia Então cada dia eu lavo com um shampoo diferente Como eu tava testando essa linha aqui Eu quis usar ele a semana toda E tipo assim, meu cabelo ficou incrível Eu amo testar a linha que desde a primeira aplicação Já me dá um resultado muito surreal, sabe? Porque tem linha de shampoo, condicionador Que a gente precisa ficar testando, testando, testando E ver o que é melhor na linha ou não Qual produto que é melhor, qual produto que é pior Como o shampoo, condicionador e a máscara São bem ralinhos assim Não são muito consistentes Eu não precisei ficar insistindo muito Pra saber se dava resultado incrível no meu cabelo ou não Foi mais fácil eu achar um resultado nela Por ela deixar meu cabelo leve Ou deixar meu cabelo secando naturalmente Ou secar com secador O meu cabelo ficava no mesmo aspecto Que é esse aspecto leve aqui, tá vendo? Não deixa o cabelo pesado Não deixa com aspecto de sujo Porque eu tenho pavor de linha de shampoo, condicionador Que deixa meu cabelo com aspecto de sujo Deixa o cabelo incrível assim Agora, um produtinho dessa linha Que realmente é o meu preferido Da linha inteira É esse olhinho aqui, gente A embalagem dele é uma embalagem de vidro Que eu achei muito perfeita Sério Ele é assim É um olhinho de argão Vem bastante quantidade 30ml E mano, o cheiro dele Sério, é de outro mundo Ele é muito bonzinho, sabe? É um reparador de pontas Tem uma consistência muito incrível Não é aquele reparador de pontas, sabe? É pesado Mas não é aquele reparador de ponta ralo Que eu não gosto de reparador de pontas Com aquela... Tipo água, entendeu? Não gosto disso Tem pavor Esse daqui Ele fala que é ouro líquido de Marrocos O cheiro... Gente, sinceramente Não tem comparação com qualquer outro óleo, olha Botei um pouquinho na mão Eu sempre tô esfregando assim E aplico nas pontas do cabelo E olha isso, gente Sério É porque não dá pra vocês sentirem Mas antes de vocês comprarem essa linha Sério Sente o cheiro dessa linha de argão É muito bom E eu já quero testar outros produtinhos dessa marca, né gente? Porque eu gostei bastante do resultado Mas esse olhinho aqui Sério Eu acho que eu vou usar ele muito E como o óleo pra mim dura muito Gente, sem explicação, sério Muito, muito bom Se você tá em dúvida em comprar E o seu tipo de cabelo é igual o meu Pode comprar de olhos fechados Que eu tenho certeza que vai dar um resultado muito maravilhoso no seu cabelo, tá? Se vocês já testaram essa linha Já deixa aqui nos comentários pra mim Pra eu saber o que vocês acharam Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram Que eu tô sempre postando novidades por lá Marcas novas que eu tô testando E eu gosto muito, amo, sério Quando eu recebo produtinhos de uma marca que eu nunca tinha testado Que eu amo testar marcas novas E eu amo trazer resenha desses produtos aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau